Novamente ele chegou com inspiração Com o empamor, com emoção, com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Apelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Abelou, abelou, driblou, dois zagueiros Deu um toque, driblou, goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de anjo onde ele mostrou Sua malícia e sua raza Foi um gol de classe, um verdadeiro gol de anjo Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de classe Que a galera agradecida se encantava Toca pro vinho Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Toca pro vinho, soniquinho Toca pro vinho Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha Meu primeiro sucesso foi mais que nada Eu quero mais Só quero mais que nada Só quero mais que nada O samba de preto, tudo mais que nada O samba como esse tão legal Você, você não vai querer que eu chegue no final Muixela O samba O samba O samba O samba Jã Esse samba, que é misto de maracatu É samba de preto velho, é samba de preto du Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ompa, ompa, ompa É de manhã, é de madrugada É de manhã, é de madrugada É de manhã, eu já não sei mais de nada Só sei que é de manhã, e eu vou ver ela É de manhã, é de madrugada É de manhã, não sei mais de nada É de manhã, flor da madrugada É de manhã, sai, eu quero ver o meu amor Vou sozinho, lindo, pela estrada Em cada estrela eu vejo ela Em uma flor Pois a minha flor amada É mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez cocorocô Que o galo fez cocorocô Que o galo fez cocorocô Por isso é de manhã É de madrugada Por isso é de manhã, é de madrugada Eu vou sozinho pela estrada Em cada estrada eu vejo ela Que linda Em uma flor É de manhã, é de madrugada Eu vou sozinho pela estrada Ei, 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 ei De manhã, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã Por causa de você, bate em meu peito Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você Menina, menina que não sabe quem eu sou Menina que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você brume e não chora, mas eu choro por você Você brume e não chora, mas eu choro por você Sove chuva, sove sem parar Sove chuva, sove sem parar Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar e molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim Sove chuva, sove sem parar Sove chuva, sove sem parar Sove chuva, sove, chove, chove, chuva Sove sem parar Só quero mais Quero mais que nada Mais que nada Mais que nada Mais que nada Só quero mais Nena, 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 na, 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 na Nena Nena, 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 na, na Todo mundo lhe espera Lhe espera pra sambar Todo mundo lhe espera Lhe espera pra brincar Toda gente está contente Toda gente vai brincar Hoje vieram de tão longe Só pra ver Nena, 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 na Nena, 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 na Nena, 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 na Mais que nada Obá, 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 obá Só quero mais que nada Que maravilha Em homenagem a uma moça Que não conhecia a moça Mas ouvia aquela moça tão linda De branco Embaixo de uma chuva Linda, despenteada Ela parecia tão pura E daí nasceu a música E encontrei com o meu amigo Mais conhecido como Camaleão Meu amigo Toquinho E nós concluímos a música Lá fora Está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver O meu amor O meu amor Pois ela vem Toda de branco Toda molhada, linda, pura, angélica E despenteada Que maravilha Que coisa linda Que é o meu amor Por entre bancários Jato móveis Ruas e avenidas Um milhão Um milhão de buzinas Tocando em harmonia sem cessar E ela vem chegando de branco Mega pura, linda E muito tímida Com a chuva Com a chuva molhando seu corpo lindo Que eu vou abraçar Eu vou abraçar E a gente no meio da rua do mundo No meio da chuva Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver Meu amor Meu amor Pois ela vem Toda de branco Toda molhada, linda, pura e despenteada Que maravilha Que coisa linda Que é o meu amor Por entre bancários Jato móveis Ruas e avenidas Milhões de buzinas Tocando em harmonia sem cessar E ela vem chegando de branco Mega pura, linda E muito tímida E muito tímida Com a chuva molhando seu corpo lindo E eu vou abraçar Eu vou abraçar E a gente no meio da rua do mundo No meio da rua do mundo No meio da chuva Explode, tuniquinho Vai gerar Maravilha Vai gerar Maravilha Ela vem toda de branco Eu quero coral Ela vem toda de branco Maravilha Ela vem toda molhada Maravilha Eu quero ela assim mesmo Pois ela é uma coisa linda Pois ela é uma coisa linda Ela é uma maravilha E ninguém tem nada com isso Se ela vem toda molhada Despenteada Eu quero Eu quero Eu quero ela assim mesmo Toda molhada de branco Nos braços meus Pois ela é minha menina Eu sou o menino dela Essa maravilha é o meu amor E eu sou o amor Ela vem toda molhada Ela vem toda molhada de branco Linda e despenteada Maravilha Ela é uma coisa linda Ela é uma maravilha 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 Vai gerar Maravilha 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 Temos O circo O circo chegou Vamos todos até lá Olha que o circo chegou Não custa nada você ir até lá O circo é alegria de viver O circo é alegria que você precisa conhecer Tem um macaco cientista Um urubu que toca flauta e violão Uma orquestra de sapo A cabra cicliste e a girafa seresteira Tem um anão gigante A mulher barbada e o homem avestruz Tem um homem foguete Que entra em órbita a qualquer hora E quando menos você espera a suspense Um leão faz de dar jaula Mas calma minha gente Que o leão é sem dente Calma minha gente Que o leão é sem dente Um mágico Que engole espada e come fogo Vira elefante e sai voando Vinda diretamente de Paris Uma sexo linda bailarina Dançando ao som da isca O tante banda Do seu tião brilhantina E quando não está Roubando mulher Aparece o palhaço tereré Distribuindo goiabá de requeijão E ingressos pra domingo que vem E anunciando a grande atração A grande atração É uma grande vidente Uma grande vidente Que tudo sabe Que tudo vê Que tudo sente E agora com vocês A grande cartomante A internacional Deise A mulher do homem Que come Raio Leise E agora com vocês A grande cartomante A internacional Deise A mulher do homem Que come Raio Leise O circo chegou Vamos toda até lá O palhaço que é Ladrão de mulher Banacuca O palhaço que é Ladrão de mulher O circo chegou Vamos toda até lá Banacuca O palhaço que é É ladrão de mulher Banacuca O palhaço que é O palhaço que é É ladrão de mulher Banacuca 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 O circo chegou O circo chegou Na bateria O homem foguete Turiquinho O circo chegou Na tumbadora O homem avestruz O circo chegou Banacuca 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 Olha que o circo chegou Na regata, ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Sempre amado, no gramado Adorado, mas cotado Nos fla-flos É um ai, Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse Um flamengo no mundo, no mundo Ele vibra Ele é fibra Muita libra já pesou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo 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 Até morrer Mais uma vez Flamengo Flamengo Até morrer O grande poeta Lamartine Bapo Fez pra casa um clube da Guanabara Um hino maravilhoso Mas esse é o mais popular E esse é que eu gosto de cantar Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Sempre amado, no gramado, adorado, mas cotado, nos flaflos, é um ai. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se voltasse um Flamengo no mundo, no mundo. Ele vibra, ele afibra, muita libra já pesou, Flamengo até morrer. Eu sou uma vez, Flamengo, Flamengo até morrer. Mas uma vez, Flamengo, Flamengo até morrer. Uma vez, uma vez, Flamengo, Flamengo, Flamengo até morrer. Uma vez, uma vez, uma vez, Flamengo, Flamengo até morrer. Uma vez, uma vez, uma vez, Flamengo, Flamengo até morrer, 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 morrer. Morrer, mas é por isso que eu moro, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro, fevereiro, que maravilha tem carnaval, tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Sam, baby, Sam, baby, eu posso não ser um é do líder, pois é, mas assim mesmo lá em casa todos os meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é, essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria, que maravilha, eu moro num país tropical, sentindo-se, abençoado por Deus e bonito por natureza, diz que beleza, fevereiro, fevereiro, que maravilha tem carnaval, tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão, Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza, 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 sou flamengo, ela é meme, Um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, E fevereiro, em fevereiro, tem carnaval, tem cem milhões de habitantes, em fevereiro tem carnaval, Eu tenho um fusca e um violão, eu sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza, Tereza, Terezinha, sou flamengo, tenho uma negra chamada 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 Tereza, Eu sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza, Eu sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza, Terezinha, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza, Terezinha, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza, A Domingas é a minha musa que vive comigo. A semana acaba no domingo, o dia acaba na tarde, a tarde acaba na noite, a noite acaba na madrugada, na madrugada eu me acabo chorando, morrendo, morrendo de amor por você, pois você é minha, Domingas, Domingas, Domingas. Meu anjo azul, minha luz, meu mar de rosas, Domingas, minha companheira, Domingas, minha namorada, você não é Ave Maria, mas é cheia de graça, que maravilha, pois você é Domingas, 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 meu doce amor, Domingas, minha espera. Domingas, o meu caminho, minha inspiração, a minha primavera, Domingas, pois você é Domingas, Domingas, eu tenho fé que quando Deus ouvir minha canção, eu vou fazer de você eternamente, minha mulher, porque eu te amo, Domingas, eu te gosto, Domingas, juro Pelo Deus, que é verdade, que eu te amo, Domingas, 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 pois você é minha, só minha, só minha, só minha, só minha, Domingas, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Domingas. Domingas, Domingas, Domingas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL